Prepare um pão para abençoar a sua família e participe agora da oração do Pai Nosso com o Bispo Leno. Gente, estamos aqui mais uma vez por esse canal para realizar a oração do Pai Nosso. Prepare agora o seu pão, pão da família, vamos falar com Deus, é momento de oração. Pai Nosso que está nos céus, sino o céu da mente de todos os seres existentes que sabem no céu viver. És meu Pai também meu paraíso, se eu me ligar no teu poder. Santificado seja o vosso nome, porque o teu nome é sagrado, está sempre bem guardado em todo o bem deste mundo. Está no homem, na planta, na fera, na ave que canta, no céu ou no mar profundo. Venha a nós o teu reino, o teu reino é a verdade, é o amor de toda idade, é a alegria de viver, é a saúde perfeita, é o prazer de quem aceita que tu estás em todo ser. Seja feita a tua vontade, a tua santa vontade, é me dar felicidade, é me ligar só no bem, é me dar logo em seguida as coisas boas da vida que eu desejo também. Assim na terra como no céu, Deus está na matéria, porque Deus não é miséria, porque Deus é perfeição. Se o meu corpo está doente, ligo-me em Deus novamente e fico de novo são. Assim na terra como no céu, a mente é no céu eterno, então o próprio inferno que no início se traz, mas fazendo a tua vontade, terei um céu de verdade, de harmonia, de amor e também de paz. O pão nosso de cada dia, o pão é a própria abundância que eu pedindo constância alcanço em qualquer lugar, hoje, amanhã, a cada dia, porque o universo se irradia tudo que eu mentalizar. O pão nosso é a riqueza, a saúde, o emprego, o salário, o alimento, o vestuário, terra que planto, terra que piso. O pão nosso é paz, a harmonia, é amor, é sabedoria, é tudo o que eu preciso. Nos dai hoje. Foi na verdade por isso que nos ensinou Jesus Cristo. Pede, tu receberás o que pedires ao Pai. Se da tua mente não sai, tu conseguirás. Perdoai as nossas ofensas. Sei que em ti não há cartigo, pois sou eu mesmo quem me ligo no meu poder de tu e dor. Quando eu entro em desarmonia, eu produzo avaria que traz doença e dor. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu entendi o sentido, eu sei que é assim que se faz. Quem perdoa como se deve, tem a mente limpa, leve, tem saúde, vida e paz. Não nos deixe cair em tentação, na tentação negativa de tudo aquilo que priva a gente de ser feliz. Eu só ligo o meu pensamento em Deus a todo momento e é claro, Deus sempre me bendige. Mas livra-me do mal, o mal sou eu quem crio quando eu mesmo me desvio da harmonia do bem. Só quero crer neste momento que a fé e o pensamento podem tudo, criam tudo. Amém, amém e amém. Eu consagro o pão da família em nome do Senhor Jesus. Amém. Divida o pão com seus familiares como um pedaço, receba saúde, receba libertação, receba bênção de Deus. Seja a tua casa uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Olha, eu queria disponibilizar o meu WhatsApp para atendimento, para orientação espiritual e oração. O código aqui da nossa área é o 91. O nosso WhatsApp é o 984766926. 9847666926. Ou você pode participar do meu grupo de oração e mensagem no Telegram que aparece aí. É só você acessar o nosso QR Code. Todos os domingos, aqui, 18 horas, eu estou fazendo o encontro das famílias. A gente pede para as pessoas levarem um pão, onde a gente está fazendo orações para abençoar a família paraense. Você que é de Belém, você que é da região metropolitana de Belém, é aqui no Hotel Sagres, aqui na Governador José Malché, no bairro do São Braz, em frente ao Chapéu do Barata. Ela chega a partir das 5 da tarde para a gente poder conversar. A gente está pedindo para que as pessoas escrevam o nome da família. Eu e Amanda vamos estar realizando um jejum de domingo para segunda. Tudo que Deus fez de grande pela família, Deus usou duas testemunhas. Foi assim quando Ele foi salvar a família de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Ele levou dois anjos para salvar ali a família de Ló. Nós vamos ser esses dois anjos que vamos abençoar a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Se você quer ajudar o nosso ministério, quer que essa oração continue chegando até você, o nosso pix está aí. Santuário, MOP, arroba, gmail, ponto com. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um abraço a todos.